Como saber a hora certa de você parar de operar durante um dia aqui no Day Thread? Isso depende bastante. Primeiramente, eu sugiro que você coloque uma sinergia de ganho no 2D. Não uma meta, uma sinergia de ganho. Segundo, você tem que saber colocar limites de operação. Tá no loss? Tem que saber parar. Muitas pessoas não conseguem parar. Coloque uma trava na sua plataforma ou coloque uma trava na própria corretora ou simplesmente peça alguém pra colocar uma trava em você. Evite confiar na sua cabeça. Agora, saiba analisar os seus números. Ou seja, opere, mas analise também. Porque ali que estão os segredos desse mercado. Deixa eu te mostrar os meus. Dá uma olhada. Esses aqui são os meus números ao longo de um tempo. Nesses números, eu tenho melhores horários pra que eu faça operações. Eu acerto 78% das vezes. Segundo, em relação às operações, o meu período da manhã, eu tenho mais lucro do que o período da tarde. Então, pra que eu vou ficar aqui à tarde operando? E posso te dizer, a tarde geralmente é a hora que você devolve o seu dinheiro. Quer me ver ao vivo durante todos os dias operando o mercado? É bem simples. Eu opero de segunda a sexta-feira mostrando ao vivo as operações que eu estou fazendo numa sala ao vivo chamada Seleto Live. Se você quiser participar, digita aqui, ó, Eu quero. Eu te mando mais detalhes.